É domingo e você precisa vir para cá, vem para o restaurante do Nego, porque aqui você vai comer muito bem e paga muito pouco, aberto todos os dias, inclusive à noite para o jantar. Aqui tem os melhores pratos da culinária brasileira e domingo é o domingo com almoço especial, Nego, bom dia. Muito bom dia, bom dia a você que não está assistindo, bom dia Fábio Rogério. É realmente, o restaurante do Nego está aberto diariamente, né, aos domingos com aquele buffet mais caprichado, mas inclusive domingo à noite, atendendo aquele buffet também das mesmas qualidades do meio dia e também você pode fazer a sua reserva. Agora já a festividade se aproxima, eu sempre digo que o melhor tempo é a época de Natal, porque a gente vê alegria contagiante no rosto de cada um e você venha para cá fazer a sua confraternização. Aqui no restaurante do Nego você faz a sua reserva, não paga nada pela sua reserva, né, e temos aqui várias opções no buffet, temos também aquele chapeado delicioso, além das pizzas, lanches, porções, né, tanto no almoço como no jantar. Você pode aqui escolher um dos melhores lugares, temos vários ambientes para festa, também no seu condomínio, no seu quiosque, no seu salão de festa, aonde você mora, na sua casa, no seu sítio, na sua chacra, na sua empresa. Agora muitas sessões fazendo festa de encerramento, revelando o seu amigo secreto. Venha para cá, temos um cantinho para você aqui também. Restaurante do Nego tem a melhor opção para você de segunda a segunda, é todos os dias, é aberto inclusive para o jantar. Vem para cá para o restaurante do Nego, porque aqui você come muito bem e paga muito pouco. Vem para cá! Tchau! 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 Tchau!